Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal E novamente aqui com o Final Fantasy XV Eu dei uma parada aqui na aventura, e para evoluir leve, eu voltei para o meu passado E daí me deparei com essa missão meio estranha, deixa... não tenho de mim, uma coisa assim Acho que é uma missão especial, vou fazer um vídeozinho dela aqui Vamos lá Claro, sem problema Deixa as montanhas dormir, faz com o Dino Amigos feitos durante a jornada estão sabendo do incidente que se reuniram na área de descanso de Logar 13 de no máximo 14 Vai, para descer Oh cara, onde são, são todos eles mesmo Uma olhada de ator Eu vou fechar aqui O que que é isso aqui Avis Avis é o É o do Chocobu Eles mandam Coisa, esse ali é o Taka, que é o Coisa, tem só um Como é que a Taka, que é algo que tem As 2-71, aqui minha É tipo uma Cartomante ou coisa assim Na floresta Ah, o O cara dos peixes Faz a gente fazer Quaixos de peixe, de pescar Legal Aí Aí Aqui está causando... Bem, veja o que a Coral nos pegou. Vocês caram várias missões de sapos. Eu vejo vocês, rapazes, estão no meio também. Não é surpreendente, dando essa habilidade. E, aparentemente... Bem, eu acho que minha cobertura está em casa. Eu não vim aqui para comer. Eu me lembro que você não tinha pensado em pegar uma praia. Bem... Mas não é uma grande opção para mim. Eles provavelmente te disseram que... Eram Constitution affecting everything for a little place. Má fueron despedidos! Quer fazer camisas aí? Opa! Digam... IPld�. Estou indo em frente! Lembre-se, eles são apenas um espelho de nós. Simplesmente como eles vêm. Imperials, em cima de nós! Obrigado! E aí? De novo? De novo? De novo? Ele é um espelho de um espelho. Quanto vezes. Sem contar, desco. Time for ação. Obrigado pela corrida. Obrigado, amigo. Bom ver você, Prince Noctis. Dustin e eu estamos investigando as tremores recentes na região. Eu acredito que nós descobrimos a source dos quakes, uma criatura longa formada chamada de Adamantus. Os animais são muito mais perigosos para nos aproximar. Se você decidir de vencer mais perto, exercirem cautela. Descubra o mistério por trás da montanha. Sim, senhor. Sim, senhora. O que é isso? Oh, não! Não! Espera, cara! Isso é um turco! Isso é um turco! Cara, como é que brisa o bicho, cara? Vamos ver! Fuja da montanha em movimento. Ah, não é para entrar. Pode fugir. Especialmente você não esperou tanta dificuldade. Isso não é bom. Cara, você não pode ser sério! Oh, porra, você é! Não é isso. É um turco. Talvez isso é um turco que devemos reconhecer. Não! Você realmente quer dizer que... Não! Não! Vamos lá, cara! Não é legal! Mas eu já ouviu de mudanças. Nós levamos um turco? Isso é um turco. Claro, tem que fugir. Não! Sim! Não! É. Privado na Smash 3 G sovereign! E aí Se não é que eu vou não é rápido Ai Que bichão, vamos lá Eu vou ter que fazer uma caçada. Algumas montanhas não são supostas de descansar, mas com o tempo, nós podemos conquistá-lo. Engenho Magitech. Está perto. É esse bicho, né? Agora tem que só caçar ele. Cara, eu vou fazer um cortezinho no vídeo aqui e vou caçar, né? Vamos atrás dele. Falou, então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu!